É um sacrifício que temos de fazer da nossa parte, mas a equipa está a responder muito bem e estamos super motivados para o que vem. Isso depende muito que nos tiveram também a minha energia, a minha fadiga, mas admito que nós os quatro fazemos todas muitas boas defesas e principalmente trabalhamos com muita vontade para melhorar todos os dias. São os guarda-redes, porque temos que mandar mil quedas para o chão e ainda temos que apanhar as bolas deles, obviamente que somos nós. A equipa não sofrendo golos, um ponto está sempre garantido e tal por isso e também pela confiança da equipa é sempre muito importante no que eu sofrei golos, obviamente. Acho que todo o tempo que estamos aqui e durante todo o ano vão ser sempre maneiras de a gente se juntar mais de nos darmos muito bem cá fora e dentro do campo e isso é muito importante. O balneário é sempre mais importante. Tal como o ano passado, temos sido uma equipa muito de trabalho, com um espírito de sacrifício muito grande. Estamos muito bem a nível tanto de atacar como de defender, estamos muito confiantes para o que vem. e acima de tudo a trabalhar bem, como sempre. Vai exigir o máximo de nós todos e a cada dia que passa estamos sempre mais um passo à frente, estamos sempre a melhorar e é muito bom, é tudo muito mais fácil. Tal como os outros prémios que temos pela frente, estamos a lutar, um clube como este é quanto mais títulos melhor. Por isso, independentemente da taça que é, queremos sempre ganhar. Claro que temos saudades de poder jogar com eles, conviver com eles e acima de tudo sentir o apoio deles. E é tal como eu disse há pouco, estamos ansiosos para que tudo comece, para que tudo volte à normalidade de competição e é o que a gente gosta de fazer também. Tchau, tchau.